O Mais Milho de hoje visita a cidade que mais produz milho na região sul do país, Castro no Paraná. Aqui vamos mostrar o produtor que destina quase toda a sua produção à indústria que fabrica salgadinhos. É o grão utilizado no consumo humano. O Mais Milho de hoje está começando. 30 anos dedicados à produção de milho destinada especificamente à indústria. O Paulo Bertolini produz bem, é tecnificado e tem uma visão diferenciada da agricultura. É o que nós vamos contar hoje. A participação especial é do Glauber Silveira, vice-presidente da Abramilho. Não saia daí! Essa história vai fazer diferença para você. Meu nome é Paulo Bertolini, sou produtor rural, veterinário de formação, diretor do grupo Calpar, agricultor já na quarta geração de família. Tudo que a gente faz está relacionado à agricultura. Então, o calcário que a gente produz é para a agricultura. Os sistemas de secagem e armazenagem estão relacionados à agricultura e à própria agricultura em si. No caso do milho, 90% do que nós produzimos é destinado já para consumo humano. É um milho híbrido padrão normal existente aqui na região, só que com tratos, com cuidados no processo produtivo e depois as colheitas, que dão um padrão de qualidade que permite ser utilizado como alimento humano. Olha, o Paulo planta 800 hectares de milho destinado ao consumo humano. Isso já faz quase 30 anos, Paulo. Como é que foi essa relação com a indústria? Cresceu ao longo dos anos? Ela começou com uma experiência lá no final da década de 80. Naquela época, a gente produzia batata para a mesma indústria. E eles, por nos conhecerem, pediram para que a gente começasse a produzir para efeito experimental de um produto que eles iriam lançar no Brasil, que é para essa linha de salgadinho. E isso começou lá no final da década de 80. E de lá para cá, só cresceu, né? É uma produção já encomendada pela indústria, é isso? Exato. Essa área aqui, ela está pré-contratada. Obviamente, ela só vira um negócio se eu entregar esse produto aqui com um padrão de qualidade que a indústria precisa. Senão, eu tenho que dar outra destinação. Então, esse padrão de qualidade é bastante rigoroso. E não só a qualidade do produto em si, mas todo o processo de produção. Então, toda a questão de garantia dos registros, dos períodos de carência dos defensivos que eu usei. Tudo isso com a visão de segurança alimentar. E eu tenho que garantir isso para a empresa que está comprando o meu produto. E a produtividade, Paulo? Nesse caso, a produtividade de vocês é muito boa? Como é que vem? Então, os campos gerais aqui, essa região de Castro, ela tem uma característica de produtividade muito alta de milho. Castro é o maior produtor de milho do sul do Brasil. É, basicamente, em função de clima. Nós estamos a mil metros de altitude. Então, tem uma oscilação de temperatura entre dia e noite grande. Isso dá um potencial de produção bastante grande para o milho. Nós temos conseguido em torno de 14 mil quilos por hectare. Nossa, muito boa. É, muito boa. Mas a média aqui da região também é muito boa. A média aí, nós estamos falando de 10 mil quilos por hectare. Você está com 40% a mais. É, exato. Isso aí é bastante, basicamente, é correção de solo. Primeira obrigação para se ter uma... Vocês fazem perfil, tudo? Perfil. Então, uma correção bem feita de solo, uma adubação pesada. O plantio também é feito com sistema vácuo, né? Para uma distribuição bem feita. E nós temos uma tradição de pesquisa aqui na região, em função das cooperativas, da Fundação ABC. Então, todos os híbridos, os tratamentos, tudo isso é testado previamente em campo, antes de haver uma recomendação técnica para a utilização de determinado produto. Então, esse respaldo técnico, ele é fundamental para o sucesso da agricultura da nossa região. Ou seja, vocês estão sempre testando também novos híbridos para você ter sempre um alto nível de conduzimento. Isso, porque os híbridos vão ficando envelhecidos, né? Ao longo do tempo entram variedades, híbridos novos, com maior potencial produtivo. E a gente precisa testar isso a pedido da indústria, para que ela não fique com híbridos com custo de produção muito alto, em função de uma produtividade lá do passado. Então, sempre são híbridos, vão ao longo dos anos, eles vão trocando esses híbridos para sempre ter híbridos mais modernos. Apesar dele ser para um consumo humano, você, questão de fungicida, inseticida, é tudo normal. A única coisa é você ter que seguir aquilo que a lei de defensivos, ou seja, a carência, o período de carência, precisa. Exatamente. Até uns anos atrás, os produtos comerciais dessa companhia que a gente vende não eram rotulados. Nós não podíamos plantar híbridos transgênicos, eram só híbridos convencionais. A partir da rotulação do produto, nos permitiu também plantar híbridos transgênicos. Isso reduziu o nosso custo de produção. Obviamente, também houve uma compensação para a companhia que adquirisse esse híbrido nosso. Mas hoje, os tratos culturais são os tratos culturais comuns de uma lavoura de milho padrão, mesmo que a destinação seja para commodities. Com cuidado sempre de ter lá os períodos de carência, toda a recomendação técnica adequada. Vocês têm algum controle, vamos por assim, no plantio e tudo computadorizado, essas coisas? Exato. Todo o processo nosso de produção é gerido por um software específico para isso. Nós temos também, começamos agora com um sistema de telemetria. Como é que ele funciona? Na verdade, a telemetria ajuda a gente a fazer a gestão da nossa lavoura. Então, ele funciona transmitindo todos os dados que eletronicamente a máquina já tem. E ela é transmitida em tempo real, nesse caso aqui nosso, por celular. Onde a gente pode acompanhar lá no escritório tudo o que essa máquina está fazendo. Esse pulverizador já tem todo um sistema de monitoramento, tanto de motor, como do processo mesmo de pulverização, de forma eletrônica. O que nós estamos fazendo agora? Pegando esses dados e transferindo por telemetria, através desse aparelho, em tempo real, lá para o nosso escritório. Então, todas as ordens de produção ou de serviço que vêm para esse pulverizador, elas são apontadas e transferidas essas informações em tempo real para o nosso sistema, através desse equipamento. Então, ele transmite, por exemplo, rotação, velocidade, vazão, tudo que envolve temperatura de motor, tudo que envolve a operação em si, ele joga para lá. Além disso, mostra como ele é georreferenciado, ele consegue mostrar todo o movimento do equipamento durante o dia, durante o mês passado, dá dados estatísticos. Então, eu sei o aproveitamento ou a utilidade de cada um dos equipamentos através da telemetria. E elas são integradas ao nosso sistema de gestão. Então, isso facilita lá na apuração dos nossos custos, na apuração das horas ociosas, horas de parada, motivos de parada. Tudo a gente faz de forma eletrônica. Aqui está o resultado da telemetria daquele equipamento pulverizador que nós vimos lá na fazenda hoje. Então, aqui foi o deslocamento que ele fez até a gleba da pulverização. E ele aqui, eu tenho todo gravado a velocidade dele, o RPM do motor. E a operação em si, do que ele fez. Então, quando está em amarelo, é um deslocamento. A hora que ele começar a acionar a pulverização, ele muda de cor. Então, aqui está todo o trabalho que ele fez, está registrado aqui. Essas informações eu tenho também em tempo real. Se eu estiver aqui no escritório, eu posso ver em tempo real o que está acontecendo na fazenda. Ó, essa aí foi aquela hora que você subiu no trator. Para fazer as filmagens, é esse momento aqui da pulverização. Todas essas informações que estão aqui, são compartilhadas com um outro programa de gestão agrícola. Que toma essas informações para as ordens de serviço, para os apontamentos de produção. Tudo de forma automatizada. Você pode corrigir algum erro que esteja acontecendo instantaneamente. Quer dizer, você não precisa esperar plantar toda a lavoura para depois olhar, puxa, deu errado aqui. Você naquele momento, você consegue. Você plantou 5%, você pelo menos consegue corrigir uns 95% que falta plantar ainda. Exatamente. Esse monitoramento e gestão permanente, isso é fundamental para o sucesso da cultura. A informática permite isso. Eu acho que a grande evolução da agricultura não vai ser só a agricultura de precisão, olhando o metro quadrado, vamos dizer, do teu terreno. Mas a precisão de agricultura. Você fazendo uma gestão bem feita. Talvez o ganho inicial na gestão da agricultura seja maior do que você já partir para uma agricultura de precisão. E as características da região aqui, elas ajudam nesse processo todo? Sim, porque o Castro, o Vale do Iapó, os Campos Gerais, são uma região de clima especial para a produção de milho. Em função de altitude, nós estamos aqui em toda a região acima de 700, 800 metros. O Castro especial está acima de 1.000 metros de altitude. Nós temos uma latitude boa também. Não temos deficiência hídrica. Então, é difícil você falar aqui de frustração de safra. A gente não conhece o que é o termo frustração de safra aqui. É uma grande coisa. Então, a gente tem um bom relacionamento com o São Pedro também. Então, quando precisa de água, às vezes vem até demais. Então, é uma região bastante propícia para produzir milho. No próximo bloco, você vai conhecer todo o processo de pós-colheita do milho, antes de ser encaminhado para a indústria. Já voltamos! O Mais Milho de hoje mostra o processo produtivo do Paulo Bertolini, empresário rural na cidade de Castro, Paraná, que planta e fornece o milho para a indústria que fabrica salgadinhos. Bom, depois da colheita, o milho é trazido para essa unidade. A gente começa todo um processo até ser encaminhado para a indústria, que é um processo fundamental, né, Paulo? Aqui é o segredo do negócio, vamos dizer. Se lá no campo a diferenciação estava mais em volta da rastreabilidade e segurança alimentar, aqui é o processo de beneficiamento. Então, desde o momento da recepção desse milho, onde são feitas as análises e dito se ele está apto a ser processado ou não, até o processo final da expedição. Então, o milho chega aqui, é feito em todas as análises, inclusive de toxinas. A partir desse momento, ele passa por um processo de pré-limpeza e cai nos cílios secadores. Então, a secagem acontece dentro do próprio cílo. Esse cílio é equipado com um mesclador de grãos, que fica misturando o grão durante o processo de secagem. E essa secagem é em baixa temperatura, no máximo 60 graus de temperatura. Depois disso, ele é armazenado durante todo o período do ano e é classificado no momento da expedição, para o padrão de milho, do tamanho de milho que a indústria vai receber. Antigamente, a gente secava com secadores convencionais de semente. Só que esses secadores convencionais de semente, eles têm um custo de processo de secagem mais alto. O teor de trinca e fissura é maior. A desproporção de umidade entre grãos também é maior. E o poder diminutivo resultante de um processo de secagem nesse secador convencionais é menor do que no cílio secador. Então, o cílio secador teve vantagens e por isso a gente optou aqui trabalhar só com o cílio secador. Então, esse processo de secagem dentro do cílio é um processo de secagem sem agressão ao grão. Você seca ele com baixa temperatura, quer dizer, até 60 graus. Por que é importante? Porque quando você está suplando o ar daqui, você também está mexendo com a coluna de umidade. Isso. Ele vem de baixo para cima, você vai elevando a umidade que vai passando de grão para grão até sair lá em cima, vamos supor assim. Então, quando ele vai fazendo essa mescla, o que pode acontecer, se você não faz essa mescla que eu estou falando, você criar um bolsão de umidade com defeito de secagem e você tem uma condensação no lugar que pode, inclusive, se você parar, se não ficar bem controlado aqui, apodrecer o grão e pegar fogo, inclusive. Esse sistema aqui, para falar para você, é a primeira vez que eu estou vendo no Brasil. A gente vê muito aquele sistema, hoje a gente tem, inclusive, de secar, esse sistema de secar é aquele sistema da rota, né? Isso. Que é de secar a semente e tal, né? Agora, esse, assim, grande, assim, desse sistema aqui, eu não tinha visto ainda. Então, esse aqui é muito legal, que é o modelo... Americano. Americano. Você vê nos Estados Unidos, passa nas estradas, um monte de sininho lá, não tem um elevador, não tem um secador. Ué, mas como que eles falam para secar? Aqui no Brasil, a gente complica tudo. Aqui no Brasil, se você for ver, esse sistema é um sistema muito mais simples. Eu acho que é um modelo bacana, barato, eficiente. No Brasil, é cheio de buracas, cheio de... Túnel. Túnel, cara. Cara, elevador. Aqui é tudo aéreo. Aqui é tudo aéreo. Diferente. Ou seja, o que se procura manter através desse sistema daqui é, como dizem, o processo mais natural possível. Ou seja, se procura simular o que a natureza faria no processo de secagem e tudo mais, seria isso. É, em um ambiente controlado, porque o milho secando naturalmente no campo, ele está também predisposto a ataque de insetos, a ventania, derrubar o grão, a pegar chuva, arder o grão. Aqui você antecipa esse processo com controle, sem estragar o grão. Então, o grande objetivo do pós-colheita aqui é você manter a qualidade daquele produto que você colheu. A armazenagem é feita a granel, dentro de silos e também em bags. A indústria tem, são três fábricas que recebem esse milho nosso no Brasil. Duas delas recebem em bag e uma só que recebe a granel. Então, a gente prepara e em baga para essas indústrias que recebem em bag e manda para ela já com a classificação, com análise, com tudo certinho. Aqui, no caso, você recebe o milho de vocês e de terceiros? Nosso, né? Então, todo aquele milho que a gente produz na fazenda vem para cá, para essa destinação de consumo humano. E mais de outros produtores que a mesma indústria adquire, né? E essa empresa aqui, ela recebe de todo mundo. Então, esse grão, ele é mantido vivo, então, com poder nutricional, poder diminutivo, acima até do que a própria semente que gerou ele. Daqui, ele passa por um processo de armazenamento, onde são feitas, rotineiramente, análises, novamente, de acompanhamento da qualidade desse milho. E, depois, no momento da expedição, por um processo de classificação, onde é separado a ponteira do milho, da parte da base do milho, da espiga, e só vai o milho com padrão de tamanho para que a indústria possa receber. Também é feita uma outra análise no momento da expedição, para se certificar que aquele milho está dentro do padrão para consumo humano. E, normalmente, isso pouco preocupa, às vezes, o produtor brasileiro, infelizmente. Ele vê o produto, às vezes, só no momento da colheita em cima do caminhão. A partir de que saiu da porteira para fora, há só perda de qualidade, perda de qualidade e quantidade. Aqui, o que se tenta preservar é justamente essa qualidade desse produto e reduzir também as perdas do processo, do processo pós-colheita, ou de armazenagem, ou de secagem. Agora, é claro que, para você ter um produto de qualidade aqui, depende totalmente de como, desde o plantio até a colheita. Isso, isso é o que vai lá do planejamento, da rotação de cultura, do preparo de solo, tudo isso interfere na qualidade desse produto aqui. Então, isso é um somatório de fatores, ou de etapas, que você tem que cumprir elas 100%, para que, ao final do processo, você tenha um produto em condições de consumo humano. Ou seja, para você ter aquele salgadinho de um padrão, sempre, você comprou um pacotinho, tem um gosto, tem aquele padrão, quer dizer, você precisa também ter sempre um milho de um mesmo padrão. O mesmo padrão, desde o momento do plantio até o processo industrial lá na fábrica deles. E é o que se consegue aqui. É o que se consegue aqui há muitos anos. Agora, para chegar nesse produto de qualidade, a gente vê que todos os elos, desde a ponta lá, são importantes, né? São fundamentais para conseguir chegar nesse produto tão bom como ele tem aqui. É, esse é um exemplo, né, João? Muito interessante. Você tem que cuidar todas as fases, desde o planejamento até a colheita, até a pós-colheita. Tudo é muito controlado, muito, realmente, cuidado, com muito carinho, para aquilo que é uma alimentação. Então, eu acho que é aquilo que o próprio Paulo disse, no mercado ele vai tender para isso. Quer dizer, quem quiser se dar bem nesse mercado, tem que partir para um mercado específico, cuidar, tratar bem. E aqui está um belo de um exemplo para todo o Brasil poder fazer, não só com milho, mas com a soja, com algodão, com o próprio feijão, arroz, trigo, batatas, várias culturas e realmente está de parabéns. Você vê que o milho tem mercado, né? Tanto que é o produto mais produzido no mundo, né? A gente produz mais de um bilhão de toneladas, né, dos três bilhões de toneladas de alimento que o mundo produz de grãos, mais de um bilhão é de milho. Por quê? Porque realmente o milho, ele serve tanto para a alimentação humana, serve para a alimentação animal, produção de carne, serve para produzir energia, no caso do etanol, de milho. Quer dizer, a particularidade do milho, realmente o milho é um produto, esse grão, esse grão abençoado que é o milho. Vamos continuar a caminhada, tem coisa para ver ainda. Vamos lá? Com certeza. Exemplo fantástico aqui, né, Glauber? Sem dúvida. Acho espetacular a forma de agregação de valor, de especificação, quer dizer, direcionado, plantando milho já para uma indústria, para a alimentação humana, para produzir salgadinha. Esse salgadinha a gente come aí em casa, na escola, viajando, quer ser servido nos aviões, quer para exportação. Realmente um exemplo fantástico, né, de um modelo que dá certo e que é padrão. O que a gente produz é alimento. E quando a gente fala de alimento, qualidade é pré-requisito, é obrigação, não é mérito. Então você ter um produto com qualidade, você ter toda a segurança que a rastreabilidade e a identidade preservada trazem, vai ser a tua obrigação, vai ser o teu dia a dia. Então eu vejo que quem se dedicar só a commodity vai ter bastante dificuldade no futuro. Quem tiver já preparado com sistemas de gestão, com essa visão de que o que se produz aqui é alimento e não commodity, acaba que vai estar preparado para enfrentar esses desafios do futuro. Bom, o Mais Milho de hoje está acabando. Queria agradecer ao Paulo, acho que foi um excelente programa, muito proveitoso, não é, Glauber? Com certeza, eu mesmo estou muito feliz, viu, João? Obrigado, Paulo também, Bertolini, porque tive uma experiência nova, uma coisa que eu realmente não tinha conhecimento ainda, essa capacidade desse que é possível se agregar valor, quer dizer, uma coisa que não é complicada e que serve de experiência para outros lugares do Brasil, onde, com certeza, o milho tem um grande potencial, o milho vai crescer no Brasil, quer dizer, são oportunidades, o Brasil é um país que pode, inclusive, estar exportando milho, não só na forma de grão, mas também, também, de salgadinhos e tudo mais, com certeza, essa empresa faz isso. Então, você está de parabéns, Paulo, com certeza, isso aqui é uma grande experiência para o Brasil ver. Obrigado, parabéns, Paulo. Obrigado, João, obrigado, Glauber, espero ter contribuído. Com certeza. Prazer. Obrigado, João, obrigado, pessoal.